Tem tudo a ver, tô pro mal de você Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando A brama caprichou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Seruca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, não bebe, triplica que duplica Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Faz uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou E dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, não bebe, bota duplo mal De aí, que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, não bebe Ó Fora de moda, então? Chama, pai, cara Vai começar Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender Te esquecer Ei, 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 ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que te dizer Mas eu já superei você Chama O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Dá pra sim entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer E aí, ei, 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 ei Mas eu já superei você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Se tem te dizer Mas eu já superei você E já doei Mas hoje não dói mais A festa dos caminhoneiros tá mais ou menos assim, ó E aí, parceiro? Um, dois, três, dois O que é isso, babá? Essa é a neta e cristiana, babá Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no queiroz E aí, tá lojo no CD, assim, ó Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você, bebida, não animiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí, deu ruim pra mim Aí, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no queiroz E aí, tá lojando? Tô beijando esse coroa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Neste risco a placa Enquanto cê não volta Eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse coroa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Neste risco a placa Enquanto cê não volta Eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não animiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você, bebida, não animiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida, não anima É Júnior Cedegas na separação Busca que dividem a silêncio e chão Se eu tivesse abaixado a voz Vai sofrer palavra Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz, bebê, 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 bebê Bebê, 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 bebê Eu falo, a baré me atreveu Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Lindo demais E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que serada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata O que? Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Pela nada de mim atender Outras roupas foi desencantando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Ei, ei, ei Ei, ei Sentado Numa cadeira de aço Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que serada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Achei que eu tivesse que serada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o que? Oh, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Canta aí da Baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Eu esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra Ando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não tô nem me reconhecendo Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma porra E não uso minha cama fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Status que eu não queria Ela viu Ela viu o arroz Ebra o prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A cuppa ainda é minha Nela roca Mais Mancha as minhas camisas Tá tem medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pro topo Mas você sabe o esperma é hoje Eu falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo ponto e acabou Júlio C.T. É Zé Métrico Cristiano, papai É pavor É pra prato na pia Tropeça no sofá Machuco o dedinho com bebida Mela roca demais Mancha as minhas camisas Tá tem medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pro topo Mas você sabe o esperma é hoje O que? O que? Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo ponto e acabou É Júlio C.T. E aí? Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude sair Essa falta de Ana Itabaiana E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Puxa a banda Puxa a banda Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração Noite do meu lado Eu fico aqui Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Essa falta de Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Você tá passando Contece que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais Cai o bilhete Que obrigado Vem, 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 vem Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te deu Achou que tava dozinho Vai se afogar no álcool Escutando seu polícia Chora, seu poder O que cê tá falando aí? Pega a sua bola! A gente disse que o seu tom tá muito alto E ainda está muito lotado Eu já estive seu lugar Devento cê tá passando Confesso que prefiro aqui Que tá baiano Observando assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Vem, 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 vem Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou A bebida dá mais Quem te viu e quem te deu Achou que tava dozinho Vai se afogar no álcool Escutando seu polícia Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Carreteiro tá bufando, rapaz Quem te viu e quem te deu Achou que tava dozinho Vai se afogar no álcool Escutando seu polícia Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar É mais ou menos assim, ó Segura junto no CD E elas tão virando Eu tô bebendo, imagina Juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Puxa, Valdir Alô, Dede Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo Que as setinhas tão errando E as solteiras se soltando As santinhas aprontando Já tem amigo meio embriagado Era quieto e tá sabado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sobrar Hoje até três vai dar passe, ó Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Se organizar Se organizar Todo mundo beija Se organizar Todo mundo beija Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho Não presta Eu já fiquei sabendo Que as setinhas tão errando E as solteiras se soltando As santinhas aprontando Já tem amigo meio embriagado Era quieto e tá sabado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sobrar Hoje até três vai dar par Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê ou até agora Vou pro seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina Se organizar Todo mundo beija Cadê ou até agora Vou pro seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Se organizar Todo mundo beija Todo mundo beija E quem gostou faz barulho aí Atenção passageiros Da nova bola Olha a turbulência Amor no campo Enche o seu copo de bebida Agora levanta ele pra cima Bora na contagem enriqueciva Vamos ver assim ó 3, 2, 1, vai Vira Vira, 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 vira Vira o seu copo de bebida Tirando a contagem enriqueciva Júlio CD Quem tá aqui não quer sofrer 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 Já que tá todo mundo nessa Embora melhorar O resto fica responsável Que hoje eu vou dar trabalho e bai Atenção passageiros Da nova bola Olha o turbulência A mão no campo Enche o seu copo de bebida 格 climário Bora na contagem 3, 2, 1, vai Vira, 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 vira Vira seu carro e bebida Vira na contagem que é que sim Vira, 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 vira Vira na contagem que é que sim 3, 2, 1 Vira! Alonjo no CD Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Assim ó Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos versões E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Eu quero ouvir Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo Depois da noite de ontem, Nossa Senhora, fiquei com medo Nunca mais eu bebo Depois da noite de ontem, Nossa Senhora, fiquei com medo O que é isso, Itabaiana? Esquire fundo o ponte até 10 Senta pra você não cair Conhece essa? O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção E ligue a televisão Aproveito aos últimos momentos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa decidida Onde te coube, hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Igual, igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove e acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove e acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Olhe pra mim, preste atenção E ligue a televisão Aproveito aos últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa decidida Onde te coube, hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove e acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove e acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor Eu não aguento mais fingir que sinto amor O quê? Já deu, não quero mais Já deu, não quero mais Só se foi em Taobaiana Nossa senhora Essa noite, o que? Me bateu uma saudade Vão tarde, alô Bia, alô Babinha Mari Resolvi olhar as suas vozes Tá bem como você está Parece até que tem alguém Fica em papo de bebê E eu aqui Nessa mesa com meu celular Torcendo pra ele descarregar Apaguei o seu número, mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar Fico necessitada com você Me ajude a parar de beber Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo A feria acabou Alô, Júlio, meu CD Ai, 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 pá Beijo, meu amor E eu aqui Nessa mesa com meu celular Torcendo pra ele descarregar Apaguei o seu número, mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar assim, ó Amor Só me fala onde você está Não me deixa jogado no bar Não me deixa jogado no bar Fico bem se estiver com você Me ajude a parar de beber Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Bateria acabou Tô quase enlouquecendo Tô precisando falar com meu amor Alguém me presta um carregador Enxugue o pranto E só me escute Agora senta aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão E não me assume, mas também Não abre mão Joga ali em cima, vem assim O bobo fui eu Que pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Se enfeitiçou, enganou, abusou Por volta pra ele Esquece de tudo, chegamos ao fim O bobo fui eu Tem um ditado que diz o seguinte, Tavaia Quem muito escolhe fica sem ninguém, viu? Tá me ligando porque ele não te atende mais Tá procurando porque ele já te interesseu Fala assim, treinão O bem feito quer Nem ele, nem eu O mundo girando e é você que tá correndo atrás E hoje não tem nada Me conforta saber Que você fez a escolha e cada Alô, juro o CD Música nova, pai Quantas vezes você fez as malas A coragem não passou dessa Doeu, sofreu, se arrependeu Percebeu que o amor da sua vida Era eu E só pra te lembrar O que eu te deu não vai te dar Você num total de 100% E só pra te lembrar Nunca ouviu Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço Na mesma casa Chora, Gaitê Chodó FM Chico E só pra te lembrar O que eu te dei Outro não vai te dar Você num total de 100% E só pra te lembrar Nunca ouvi fingir Vem, 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 vem Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida De novo, de novo, de novo Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço Na mesma casa Na mesma rua Olha a boa, rapá No mesmo endereço Na mesma casa Na mesma rua Quem sabe canta assim, ó Fala na canela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só o quê? Júlio CD Só te peço por favor Não demora muito tempo E o dono quer fechar A porta do boteco Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Te explico o endereço Da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na caldela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Rapaz É difícil de mais gostar Rapaz É difícil de mais gostar Quanto mais na escola Atrás Mas é o que me dá A minha pele Me pôr Comigo por mensagem Me larga desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na caldela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Valeu Tem tudo a ver Tudo pro mal de você Traz uma gelada pra mim Por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando A brama caprichou E não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Ser um carro E bloqueou Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Alô, bebe Triplica Que tuplica Quanto sal Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Faz uma gelada Pra mim, por favor Que só de pensar A boca já secou E dessa vez Alô, Brás Ela terminou E não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava trevendo Cê nunca me bloqueou Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Alô, bebe Bota duplo mal Jair Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Alô, bebe Fora de moda então Chama, pai Vai começar Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender Te esquecer E aí Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, mas eu já superei Mas eu já superei você Chama O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava sem entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Ei, 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 ei A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Se tem te dizer Mas eu já superei você E já doei Mas hoje não dói mais Tá tocando o modão de arrastar o chip em asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no queiroz E já dojo no CD é assim, ó Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copa Abraçando a carapa Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não há Eu tô largado as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você Bebida não anemiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chip em asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no queiroz E já dojo no CD é assim, ó Tô beijando esse copa Abraçando a carapa Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não há Eu tô largado as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copa Abraçando a carapa Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não há Eu tô largado as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você Bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ai, 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 ai Ai, ai, ai Por mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz, baby, baby, baby! Baby! Eu falo, amarelo e amarelo Eu não sei o que eu tenho 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 Lindo demais E numa cadeira de aço e ferro Já vai bebendo Cada copo americano enganava O meu sofrimento Já chega de vez que se da-da-da-da-da Naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata O quê? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Ai, 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 ai Garçom, jogue essa lata fora Um mês e quatro dias tentando E ela nada de mim atendeu Outras roupas foi desencantando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Ei, ei, sentado Cada copo americano enganava o meu sofrimento Já sei que eu tivesse esquecido Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço envergonhada e bebendo Achei que eu tivesse esquecido a danada na cara Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Canta aí da Baiana, é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Eu esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô Status que eu não queria Ela viu o arroz Lebra prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Nela ronca demais Mancha as minhas camisas Tá tem medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pro topo Mas você sabe o esperno é o Bem Eu falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Bem Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o quê? Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa no mesmo ponto e acabou Ela quebra o arroz Quebra prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa é minha Mela ronca demais Mela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas você sabe o esperno é outro O quê? Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa no mesmo ponto e acabou Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude sair Nessa falta de Aranita, Bahia E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Puxa a mão, garrafa Fica a mão, garrafa Fica a mão, garrafa Fica a mão, garrafa Mas como pude cair nessa falsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vai Dudu! Júlio, cê deixa O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais car E o bilhete Que obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até eu sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que tava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Chora, seu poder O que cê tá falando aí? Pega a sua bola! Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Que tá baiano, me cê manda assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais car E o bilhete É obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até solteiro E quem te viu e quem te vê Achou que tava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Essa é pra comemorar E aí, ei, ei Mais um dia de solteiro Depois que ela me largou A herteira tá bufando, rapaz Quem te viu e quem te viu Achou que tava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar É mais ou menos assim, ó Segura junto no CD E elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Puxa, Valdir Alô, DJ Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Tudo combinado Com a galera Porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo Que as setinhas Estão errando E as solteiras Se soltando As santinhas Se aprontando Já tem amigo Meio embriagado Era quieto E tá safado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sombrar Hoje até três Vai dar passe, ó Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o até agora? Vou com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o até agora? Vou com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho Não presta Eu já fiquei sabendo Que as certinhas Estão errando E as solteiras Se soltando As certinhas Aprontando Já tem amigo Meu embriagado Era quieto E tá safado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sombrar Hoje até três Vai dar par Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o até agora? Vou com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Carceiro Todo mundo beija Cadê o até agora? Vou com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Se organizar Todo mundo beija E quem gostou Faz barulho aí E quem gostou Amém. 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 Amém.